Tudo bem pessoal, mais um vídeo aqui no Portal do Gremista, mais um vídeo de comentário nesta sexta-feira, mais um final de semana chegando, final de semana que começa a ser decidido o Campeonato Gaúcho de Futebol, Grêmio e Ipiranga de Erechim vão definir quem vai ser o Campeão Gaúcho, Grêmio atrás do Penta, o Ipiranga chegando na sua primeira final na história do Campeonato Gaúcho, vai ser um duelo bem interessante, um duelo bem legal, Ipiranga é o time que talvez tenha jogado o melhor futebol desse Campeonato Gaúcho até aqui, Grêmio não conseguiu até aqui convencer, acho que só no primeiro Grenal da semifinal, Grêmio foi realmente convincente, teve o jogo também contra o São Luís, o jogo da estreia do Roger, onde o Grêmio também conseguiu ser convincente, mas era uma estreia, a gente pode esperar qualquer coisa, numa estreia de treinador e foi o que aconteceu, Grêmio 4, São Luís era um grande jogo. O Ipiranga é o time que vem sendo muito regular, porém o Ipiranga tem uma questão que ele nunca conseguiu ganhar fora de casa nesse campeonato e por outro lado ganhou todos os jogos em casa e ele começa decidindo no Colosso da Lagoa em Erechim. Colosso da Lagoa, casa do Ipiranga, como eu já disse, só para reforçar, venceu todos os jogos da competição até aqui, na última quarta-feira fez 3x1 no Brasil de Pelotas, o que definiu a sua classificação para a grande final. O Grêmio, por outro lado, ele vai ter o reforço de Matias Virassante, porque o Virassante ontem, no jogo do Paraguai pelas eliminatórias, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e ele não pode jogar o jogo do final de semana pela seleção, então ele já retorna agora para o Rio Grande do Sul e pode estar em campo amanhã, o que faz com que o Roger possa voltar com o time, aquele que rendeu e rendeu muito bem no Grenal. A exceção vai ser o Nicolas, o Nicolas está machucado e o Ferreira, mas o Ferreira já não jogou aquele jogo, o Ferreira que foi expulso por comemorar diante da torcida. A gente teve, vai ter o Virassante então, voltando à titularidade e o Grêmio podendo repetir mais uma vez aquele time, que vai ter Breno no gol, Breno que aliás vem crescendo as suas atuações, a partir do momento que vira titular ele começa, ele tem alguns erros ali que a gente pôde acompanhar, no jogo contra o Mirassol foi um, então a gente via alguns erros, mas agora como parou o Rodizio e ele é o titular do gol do Grêmio, a gente começa a ver uma atuação crescente do Breno, ele vai se firmando como o novo titular do gol gremista. O Rodrigues é o novo lateral, com a saída do Orejuela, o Edilson ainda não pode jogar, então o Breno é o goleiro, o Rodrigues lateral direito, a dupla de zagueiros Jeromel e Bruno Alves, Jeromel que mostrou que protegido ele ainda consegue entregar muito para o Grêmio, e ele é o titular, é o capitão da equipe, e seu parceiro é o Bruno Alves, acho que quando o Kahneman voltar, o Kahneman tem previsão de volta lá para maio, eu acho que o Kahneman vai ao natural voltar a titularidade no miolo da zaga gremista, mas por enquanto quem tem é o Bruno Alves. A lateral esquerda, como eu já falei, o Nicolas está fora, e está fora das duas partidas da final, com uma lesão na panturrilha, quem vai para o jogo é o jogo Barbosa, que volta a titularidade depois de perdê-la para o Nicolas. O meio de campo do Grêmio vai ser composto por Viria Sante, o Lucas Silva e o Bitelo, que foi o melhor meio de campo em atuação até aqui na temporada, né, Lucas Silva, Viria Sante e Bitelo, que deu poder de marcação, mas deu principalmente dinâmica na saída de jogo, na transição ofensiva o Grêmio esteve muito melhor quando teve esses três jogadores em campo. Vão ser dois bons testes agora, né, eu lembro de ter falado em algum momento, ali no jogo, do jogo contra o Ipiranga, no primeiro turno, foi o último jogo do primeiro turno, né, que a partir daquele momento não teriam mais testes, né, porque todo jogo a partir de agora vale alguma coisa, e de fato todo jogo vale alguma coisa, né, agora vale o título gaúcho, e depois a série B são 38 finais, né, 38 jogos que valem 3 pontos, e o Grêmio precisa começar muito bem a série B para chegar lá no fim do ano um pouco mais tranquilo e com o acesso, que é o que a gente é o que a gente espera, né. O ataque vai ser o mesmo aquele, Campas por um lado, o Elias Manuel de outro e o Diego Souza lá na frente, então esse vai ser o time do Grêmio, o Grêmio que na relação, na sua lista de relacionados, tem apenas dois laterais, né, e os dois laterais esquerdos por coincidência, o Diogo Barbosa e também o Thiago Rosa, Thiago Rosa que é um garoto da base e fica à disposição do técnico Roger Machado. O Grêmio nos últimos oito grenais, nos últimos seis aliás, nos últimos seis confrontos eliminatórios contra o Internacional levou a melhor em todos, né, é o maior recorde da história dos grenais, mas não quer dizer muita coisa, né, o Grêmio não teve boa atuação no segundo o Grenal, perdeu por 1x0, né, foi a segunda vitória apenas do Inter na Arena, a gente pouco fala, mas é porque o Grêmio conseguiu a vaga, se o Grêmio não tivesse conseguido a vaga, então seria mais falado isso. O Grêmio jogou mal, teve uma atuação ruim, acho que ficou evidente para todo mundo que o Thiago Santos, ele não tem mais condição de ser titular do Grêmio em momento algum da temporada, né, porque se fala que ele dá proteção para a defesa, mas em momento algum o Grêmio foi mais protegido, o lance no começo do jogo, uma cabeçada do David, que o Breno fez uma grande defesa, é uma falha de marcação do Thiago Santos, a falta que originou o gol do Internacional é do Thiago Santos, então ele pouco oferece ao time do Grêmio. Acho que agora voltando àquele meio-campo com o Lucas Silva Vilhaçante e o Bitelo, ele é um meio-campo muito mais equilibrado e que vai dar poder para o Grêmio também, tá, então a decisão do Galchão começa amanhã, sábado, né, às quatro e meia da tarde, aqui no portal, quatro horas a gente começa a transmissão da final e o outro jogo vai ser no outro sábado, né, também quatro e meia da tarde, aí o jogo na arena é o jogo que vale o título mesmo, que vale a taça, mas a decisão começa amanhã, então o Grêmio precisa fazer um bom jogo amanhã lá na cidade de Erechim, torcedores do Ipiranga provavelmente vão lotar o Colosso da Lagoa, que tem capacidade para cerca de 18 mil pessoas, mais ou menos, o estádio do Ipiranga de Erechim e a gente vai ter um jogo com casa lotada e esperamos que um bom jogo do Grêmio para trazer alguma vantagem já para o jogo da arena no outro sábado, dia 2 de abril, tá bom, gente? Então é isso aí, o Grêmio começa a decidir o Campeonato Gaúcho nesse sábado e termina no sábado que vem, quem sabe, com o Penta Campeonato Gaúcho, tá, gente? Valeu, eu volto aqui com vocês na próxima terça-feira no Papo Tricolor, valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigado!